Amigos e amigos, por esses dias, quando lamentavelmente o número de mortes por covid no Pará alcançou mais de 15 mil pessoas, ouvi o diálogo entre duas pessoas que me levou a fazer essa reflexão que eu divido agora com vocês. Diziam dos interlocutores que não entendia por que destacar esse número de mortes, considerando que 15 mil é um número muito pequeno diante de uma população de 8 milhões de habitantes, que é a população do Pará, até um pouco mais de 8 milhões. Ao que contestava o outro, dizendo que para alguém que perdeu o pai, a mãe ou até os dois, e viu sua família desmoronar, não eram apenas uma ou duas pessoas, mas sim, essas pessoas lhes eram únicas. E que o importante, então, era saber se aquelas mortes poderiam ou não ter sido evitadas. E até, de certa forma, raivoso, citava os problemas na gestão do Hospital Abelardo Santos e os repetidos escândalos na área da saúde como imperdoáveis. Ao chegar em casa, e ainda incomodado com a discussão que havia assistido, lembrei dos debates que nós enfrentamos quando decidimos construir os hospitais regionais. Lembrei que muitas vezes ouvi o argumento que os mesmos se transformariam em elefantes brancos. Ouvi também que era melhor investir em asfalto. E ainda fui questionado várias vezes de que no interior não seria possível implantar a média e alta complexidade, já que não teriam profissionais para isso. Ao que eu sempre respondia, que a nossa obrigação era encontrar saídas, era construir alternativas. E daí nasceram os cursos de medicina em Santarém e Marabá, e foi decidida a questão da contratação das organizações sociais. O importante é que os hospitais foram implantados. Milhares de leitos foram criados, salvando vidas. Assim, agradecendo a Deus e àqueles que por generosidade e confiança nos deram a oportunidade de juntar esforços e pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, e implantar esses hospitais, eu resolvi ver como a doença estava impactando o vizinho estado do Maranhão, por ter um perfil populacional e dificuldades semelhantes às do Pará, inclusive com a renda um pouco menor. E observei que, enquanto no Maranhão, a relação de mortes por 100 mil habitantes era de 120 no Pará, apesar de toda a propaganda e fanfarronice do governo do estado, alcançava 180. Ou seja, era bem maior. E aí me veio a pergunta, por quê? Certamente não foi por falta de dinheiro, já que as receitas do estado têm crescido e o governo federal diz permanentemente que está transferindo um grande volume de recursos para o estado. Do mesmo modo, não foram dificuldades políticas, já que poucas vezes se viu uma Assembleia Legislativa, com raras exceções, é importante que se diga, tão silenciosa, complacente e até, me perdoem, mas vergonhosamente subserviente. Tão pouco por dificuldade de comunicar, mobilizar e esclarecer a população, considerando a forma até a sintose ditatorial que o governo vem controlando, inclusive as mídias sociais, além da silenciosa explosão dos gastos em propaganda nos veículos do próprio governador. Assim, ainda que lamentável, é impossível deixar de constatar que se o desempenho do Pará tivesse sido, pelo menos, semelhante ao do Maranhão, ou talvez se o atual governo tivesse feito menos politicagem e trabalhado mais, ao invés de perseguir as pessoas, talvez não tivessem ocorrido tantos escândalos. E, possivelmente, milhares de famílias paraenses não estariam chorando a perda dos seus entes queridos por causa da Covid. Amigas e amigos, imaginem se não existissem os hospitais regionais. Mas a nossa conversa deveria terminar aqui. Só que, diante de algumas notinhas que têm sido publicadas em jornais, eu quero aproveitar esse momento para agradecer as incontáveis manifestações de carinho, apreço e solidariedade que eu tenho recebido de pessoas dos mais diversos grupos sociais e municípios, que, desencantadas, tristes e até revoltadas com o crescimento da incoerência de determinados políticos, nos incentivam e provocam para voltar para a política. Ao que eu sempre tenho repetido, que quem constrói e transforma a sociedade é a própria sociedade com as suas escolhas. Nós somos os responsáveis. Não existe salvador da pátria. Existe sim uma força coletiva, uma força que vem do povo, que já mostrou ser invencível quando ela é mobilizada. Ela vence o dinheiro, o oportunismo, a falta de escrúpulos e caráter. Resta, pois, então, que as pessoas de bem, ao seu modo, da sua forma, segundo as suas possibilidades, se mobilizarem, se articularem para contribuir, para despertar e mobilizar essa força coletiva que é imbatível. Especificamente sobre algumas notas que, supostamente preocupadas com a verdade, dizem pretender esclarecer a sociedade sobre os meus interesses políticos e condição eleitoral, registro, antes de tudo, a minha estranheza sobre as mesmas e suas reais motivações. Todos sabem que política partidária nunca foi para mim uma profissão. Nunca foi razão ou modo de vida. Eu sempre tive carteira assinada, sempre trabalhei. Eu fui e sou servidor público. Por outro lado, eu jamais disse que seria candidato. E já mostrei que não tenho qualquer apego ao cargo e ao poder. Basta lembrar que em 2006 eu poderia ter sido candidato à reeleição e não fui. E, recentemente, no pleito passado, quando muitos apostavam que eu disputaria o Senado, eu também não fiz. Porque eu nunca temi ficar sem mandato. Eu nunca precisei do mandato para me proteger ou para ser respeitado. O que eu tenho dito e repetido é que, na verdade, a política só deixará de ser um espaço de enriquecimento ilícito e império de oportunistas e espertalhões quando as pessoas de bem se dispuserem a enfrentar a audácia dos canalhas, que querem sempre estar no governo, que querem sempre estar no poder. E, para isso, eu vou estar sempre disponível. E não interessa a minha condição eleitoral, a qual, francamente, não me preocupa. Mas parece estar tirando o sono de certos amigos, serviçais do atual governo e adversários. Amigas e amigos, muito obrigado. Obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho. O Pará precisa que nos unamos. Um grande abraço.